Fala nação Santista, vamos para mais uma notícia quentinha do nosso Santos, antes de mais nada vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma notícia. Antes da gente dar início ao assunto, ontem o Santos enfrentou a forte equipe do Atlético Paranaense, e saiu ganhando com o jovem atacante Marcos Leonardo, o Santos acabou tomando a virada, mas no meio do segundo tempo Marcos Leonardo empatou o jogo e ambos os times foram com um ponto pra casa. Agora vamos lá. Chave dá ok, e Barcelona pode abrir os cofres para tirar jovem do Santos, multa de 70 milhões de euros. Atualmente, os colés tem prioridade nas compras de Kaique e Ângelo, porém a tendência é que um deles desembarque primeiro no Camp Nou. Kaique que foi especulado no Porto nas últimas semanas, hoje se vê sendo sondado pelo Barcelona. Jogar no Barcelona é o sonho de quase todo jogador formado no futebol brasileiro. Neymar é um caso de sucesso, por exemplo. Hoje com 30 anos, o menino da vila saiu do Santos para brilhar com a camisa azul e grenar. Em 2013, o clube recebeu na casa dos 17,1 milhões de euros, 74,8 milhões de reais na época, pela transação. Agora, outros dois jovens têm prioridade de compra ligada aos colés. São os casos de Ângelo e Kaique, ambos incluídos em um acordo que o Peixe fez com a alta cúpula Blaugrana. No caso do Canhoto, ele soma 16 jogos na atual temporada, com um gol e duas assistências. Já o defensor de 18 anos tem 13 partidas, com uma bola na rede. A reportagem do Bolave Brasil confirmou o interesse do Porto em Kaique. Em contrapartida, segundo a apuração feita pelo site, neste momento o Barcelona se encontra mais perto de contratá-lo. A aprovação de Xavier Hernandes, ex-jogador e técnico, pode ser um grande impulso para que os catalãs invistam na joia santista. Em outra oportunidade, o lance. Mostrou que o zagueiro, renovou com o Peixe recentemente até o final de 2026 e tem multa recisória estipulada em 70 milhões de euros. Ao efetuar a conversão para o real, as cifras chegam na casa dos 354,9 milhões de reais na cotação atual. Como já tem a maioridade completa, o camisa 28 cumpre a regra para ser envolvido em uma possível transferência internacional. Nascido na região litorânea, Kaique surgiu no alvinegro praiano em março de 2021. Desde então, foi visto por grande parte da torcida dos Santos como uma das grandes revelações das últimas temporadas. Convocado para a seleção sub-20, ele se apresentou para a disputa do torneio internacional, no Espírito Santo.